Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago duas notícias importantes a vocês. Falaremos sobre a querida apresentadora Fátima Bernardes, que desabafou sobre o câncer que vem enfrentando. E falaremos também sobre o triste falecimento de uma querida repórter da Globo. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para nos ajudar, pois isso é muito importante pra gente pessoal. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Bom pessoal, agora vamos lá, pois a apresentadora Fátima Bernardes, que descobriu um câncer meses atrás, fez um forte comunicado. Ela participou do programa Conversa com Bial dias atrás, e contou como recebeu e enfrentou essa doença. Fátima disse que estava bem, e depois de realizar uma série de exames de rotina, recebeu o diagnóstico de um câncer no útero. Ela revelou ainda que no momento ficou sem chão, e com muito medo, e por esses motivos, ela decidiu se desligar por um tempo do programa, para cuidar de sua saúde. Ela ainda revelou que como sempre foi muito ativa nas redes sociais, decidiu ela mesma dar a notícia a seus seguidores. Ela disse ainda como se sentiu ao pegar o exame e ver o diagnóstico e disse, quando eu ouço o câncer, essa palavra, parece que não foi comigo. Veio uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo, e elas deram certo. Bom pessoal, fica aqui nossos votos de melhoras a Fátima, tá bom? Peço a você que faça o mesmo, que deixe seu comentário aí embaixo. Pois agora vamos à segunda notícia do vídeo, e falaremos agora, sobre o triste falecimento de uma repórter da Globo. Trata-se da Cleo Subtil, de 47 anos de idade, que infelizmente, não resistiu a complicações da Covid. Infelizmente pessoal, a ex-apresentadora da Globo estava internada desde o último dia 20 de abril, pois estava com complicações nos pulmões e rins. E infelizmente, na madrugada de ontem, ela não resistiu e nos deixou. A informação inicial sobre sua perda foi dada pelo filho dela, pelas redes sociais. Cleo Subtil tinha deixado a Globo há alguns meses atrás pessoal, e estava trabalhando como assessora na prefeitura de Porto Velho. E para a tristeza da família galera, no dia 18 de abril, dois dias antes dela ser internada, ela tinha perdido o marido, também vítima da Covid. E infelizmente, tanto ela quanto o marido não resistiram, deixando assim três filhos galera. Um de 17, outro de 19 e outro de 23 anos de idade. Bom pessoal, muito, mas muito triste essa notícia, não é mesmo? Peço a você que deixe seu comentário aí embaixo, tá bom? Nós do canal desejamos força aos filhos do casal que ficaram, pois com certeza não está sendo nada fácil. Pedimos a você que faça o mesmo, tá bom? Já deixe seu comentário aí embaixo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, e de se inscrever em nosso canal se você for novo aqui. Nós vamos ficando por aqui galera, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!